É mais uma do DJ RB papai, opa papai do meu sonho, é muita melodia filho Os brasileiros acreditam em tudo Você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer Uns me chamam de AU, outros de Capela, mas não é meu nome Vim mudando de nome no automático de RG Prova o mundo de país, famosa pra gringa que aqui o coro come Daqui a pouco minha guarda, é final do ano e eu que vou descer Alugue a casa, mas cara, com campo de golfe pra ficar patrone E se eu fizer o convite, as buquê rosas vão querer descer E de onde vem o dinheiro, só que pergunta a culpa no microfone Pão betada com o de polo da Lala Pão indo na hostel, lança uma BN Relaxa que o santa vai patrocinar Do saca das notas, vai Pão betada com o de polo da Lala Pão indo na hostel, lança uma BN Relaxa que o santa vai patrocinar Do saca das notas, vai Do saca das notas, vai Os brasileiros acreditam em tudo Se você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer Os me chamam de AU, outros de Capela, mas não é meu nome Primo dando de nome no automático de RG Prova o mundo de país, famosa pra gringa que aqui o coro come Daqui a pouco minha guarda, é final do ano e eu que vou descer Alugue a casa, mas cara, com campo de golfe pra ficar patrone E se eu fizer o convite, as buquê rosas vão querer descer E de onde vem o dinheiro, eu só que pergunto a culpa no microfone Pão betada com o de polo da Lala Pão indo na hostel, lança uma BN Relaxa que o santa vai patrocinar Do saca das notas, vai Pão betada com o de polo da Lala Pão indo na hostel, lança uma BN Relaxa que o santa vai patrocinar Pão betada com o de polo da Lala 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 Pão betada com o de polo da Lala